Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Alguns vivem como se nunca fossem morrer Outros morrem como se nunca tivessem vivido Eu não vivo em vão Tenho coragem, eu fico Eu não vivo em vão Tenho coragem, eu fico E a história boa, me deixa meio que é Eu não vivo em vão Eu não vivo em vão Eu não vivo em vão Se inscreva no canal e ative o sininho.